Oi, pode falar, a tu ligou Não entendi você me chamando de amor Vem brotando assim do nada Com esse tchauzinho na sua cara Eu vou fazer uma dancinha que vai estourar agora Fazer uma dancinha pra contar a nossa história Eu dou tchau e você chora Eu dou tchau e você chora Vou fazer uma dancinha que vai estourar agora Fazer uma dancinha pra contar a nossa história Não tem choro em vela Tchau